E Cabo Verde vai receber até ao final deste mês mais de 30 mil vacinas para dar sequência ao plano de imunização da população, fundamental para travar a propagação da pandemia e promover a retoma económica. Em março, Cabo Verde já tinha recebido 24 mil doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, 5.850 da Pfizer através da iniciativa COVAX e ainda no âmbito dessa iniciativa da OMS, o arquipélago deve receber mais 80 mil doses de vacinas da AstraZeneca. Em maio, Portugal doou a Cabo Verde 24 mil doses de vacinas também da AstraZeneca, pelo que a garantia de entrega nos próximos dias de mais 31 mil e 200 doses é um bom sinal, segundo o Ministro da Saúde em declarações à Lusa. Arlindo do Rosário avançou ainda que está em negociação a entrega de mais 300 mil doses de uma das vacinas chinesas contra a Covid-19, das quais 50 mil seriam doadas pelo governo da China. Segundo o Ministro da Saúde, desde março, aproximadamente 20 mil doses de vacinas já foram aplicadas no arquipélago, com a meta de cobrir 70% da população elegível até ao final do ano. Cabo Verde registava na quinta-feira 2.512 casos ativos de Covid-19 e 253 mortes por complicações associadas à doença desde 19 de março de 2020.